A safra de grãos 2021-2022 deve atingir 271 milhões e 400 mil toneladas conforme levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O crescimento estimado é de mais de 6% na comparação com a colheita do período anterior. Serão aproximadamente 16 milhões de toneladas a mais do que em 2020-2021. A previsão ocorre no momento em que todas as culturas da primeira safra estão colhidas, com exceção do milho e dos produtos da segunda safra, que já estão com a colheita bastante avançada. Já o plantio para a terceira e quarta safra estão em fase de conclusão, assim como das culturas de inverno. Guilherme Ribeiro, presidente da Conab, anunciou que o plantio da cultura de inverno deve ser concluído na segunda quinzena do mês de agosto. A previsão é que o trigo, o principal item da safra de inverno, atinja o recorde de 9 milhões e 200 mil toneladas. Um número importante devido à previsão de falta do cereal no mercado brasileiro e internacional, ocasionado pela guerra na Ucrânia. No total, a safra deve ser encerrada com 87 milhões e 400 mil toneladas de milho. E se confirmado o volume da segunda safra, o grão atingirá a maior produção da série histórica. Obrigado. Obrigado.